Já usou o redit, já? Nem sei o que que é isso, mano Sabe não, cara? Não Tipo A mira gruda mais na cabeça em vez de grudar no peito, tá ligado? Aham Aí é só capa, pô Não é hack não, tá ligado? Você tem que saber jogar Mas a mira gruda mais no peito Aham E rapaziada, deixa o like aí, ó Cabeça de cogumelo Tortão que nem vergado 1395271 Cabeça de caramelo Menor, ó Meu crânio parece que tá meio grande, meu crânio Acho que eu sou uma girafa Edição, bota uma girafa aí do meu lado aí Vê se parece uma girafa Não, bota alguém que eu pareça aí do meu lado aí Pelo amor de Deus Vamos ver o que que eu pareço aqui Eu não sei o que eu pareço Mas eu sou um alienígena Eu sou um E.T. cabeçudo Rapaziada, deixa o like aí nesse vídeo aí, tá ligado? Eu entrei nessa hora e comecei a falar que eu uso o regedit Vamos ver o que os caras vão falar aí do regedit aí, meu parceiro O que que eu ia falar? Se inscreve no canal, tropa Se inscreve no canal que o bagulho é doido mesmo, tá ligado? Compartilha Compartilha com os amigos Aí e comenta aí E comenta no vídeo aí Beijo Segue no Instagram Fica aparecendo lá no final Vou tirar uma foto agora aqui Vou botar no Instagram assim Vai lá ver minha foto no Instagram, tropa Que eu vou botar aqui agora A foto no Instagram Fica ativo no que abrir, ó Abriu, abriu A câmera Tirar assim, aparecendo aqui Olha como é que ficou a foto Tamo junto Me segue no Instagram e é nóis E aí, rapaziada Tô aqui no Free Firezinho aqui, rapaziada Vou entrar aqui no CS Ranqueada, meu parceiro Vou falar pros caras que eu tô usando o regedit E vamos ver qual vai ser a reação desses malucos Vamos ver o que que eles vão falar, rapaziada Como é que vai ser essa doideira aí, parceiro O que que eles vão falar que eu sou um lixo Se eles vão falar pra passar Se eles vão falar como é que é Eu não sei o que vai acontecer Mas vamos ver o que vai acontecer, rapaziada Então se você tá vendo esse vídeo aí Comenta aí, regedit aí, ó No vídeo aí Comenta aí, comenta aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sino E comenta regedit aí no vídeo aí, beleza? Tamo junto aí Então eu vou dar o coraçãozinho em vocês aí Só comentar regedit aí Eu quero ver você, mano Eu quero saber quem são as pessoas Que tão vendo o meu vídeo Eu quero ver o seu nomezinho O nome do seu canal aí no comentário, meu parceiro Então comenta regedit aí, beleza? Bora pro fim E aí, manos E aí, rapaziada E aí, rapaziada É, moleque Tranquilidade, mano Tranquilidade, Souza Tranquilidade, meu parceiro Bora amassar ou não bora? Tá dando aí pra não morrer, hein Tropa O bagulho tá doido aqui Os caras tão vindo pela direita e pela esquerda aqui, ó Tão afim de matar a gente Mas nós não vai deixar ele matar nós não, tá ligado? Vamos oprimir esses caras aí, parceiro Só tiro na cara e porra de bomba Ó Maceijão aqui no tiro na cabeça aqui, ó Tá me ignorando Tá me ignorando Me ignora que tu morre, rapaz Calma aí, ó Lá nas costas lá, lá nas costas lá Relaxa, relaxa, vocês vão morrer não, mano Porque eu tô de regedit Botei o regedit aqui hoje, ó Muito bom, muito bom Pronto, só tiro na cabeça Pode confiar, meu parceiro Moleque, comprei esse regedit aqui, mano 500 reais que eu paguei pro cara, mano Pra ele instalar aqui Pala pro reto Ô, mano Fala Você é esse aqui? De calça angelical? Por quê? Como é o seu nome? Meu nome é o número 2 aí A carinha feia Meu nome é carinha feia Carinha feia, meu parceiro Eu não posso botar meu nome, não Porque quando eu falo com o regedit Os caras vão e ficam Tipo que pegando meu nome, tá ligado? Daí eu fico trocando nome toda hora Tem cara que não gosta Tu se incomoda que eu uso o regedit não, né? Claro que não Aqui, ó Já tomou três capons já esse cara aqui, ó Se for atirar em tu Já acabei com a vida dele já Pro amigo aí, pro amigo Tamo junto, meu pivete Parecendo aquele Cadu, velho Cadu? Eu conheço Cadu Esse Cadu aí não Que faz vídeo pro YouTube Esse cara aí Eu conheço esse menor aí, pô Eu conheço ele Ele mora aqui perto de casa Ele mora aqui perto de casa Ele, pô Meu parceiro Você tá doido Ó, ó Vai tomar só um na cara, ó Ó, ó Não, não, não vai não Deixa que eu mato ele Não, morreu eliminado O cara se matou no lugar, meu parceiro Não, e eu achando que é gelo infinito Botei o gelo todo ali pro lado, mano Tô marolando Já usou o regedit, mano? Tu? Já usou o regedit, já? Nem sei o que que é isso, mano Sabe não, cara? Não Tipo A mira gruda mais na cabeça Em vez de grudar no peito, tá ligado? Aham Aí é só capa, pô Não é hack não, tá ligado? Você tem que saber jogar Mas a mira gruda mais no peito Aham Mais no peito, ó Mais na cabeça Aham Deram a volta Deram a volta aí, ó Eita, os caras tão jogando na tática, meu parceiro Derrubi um, derrubi um Só capa Outra lá, ó Só capa também Botou gelo, não curou não Tô ruxando Botei gelo na cara dele pra ele não me matar Relaxa, relaxa Tudo sobre o que eu tô vendo aqui, ó Mas capa, matei trilhões Relaxa, relaxa Cadê o outro? Cadê o outro que sumiu? Pode falar onde tá o outro que eu mato? Capa Pronto, só capa Relaxa, meu parceiro Tá tudo sob controle aqui, ó Mano, esse registro é muito bom, mano Eu só dou um tiro na cabeça, meu parceiro Não tem como Tô vindo Tu joga no computador? Ah, mobile Ah, é porque registro é só no computador Registro, tá ligado? É, meu parceiro Vai pedir pra eu pegar a Mestre jogando assim Eu baixei isso agora Botei agora, meu parceiro Tô dando só capa Você é louco Ó o cara vindo aqui, ó Vamos testar meu registro aqui agora Vai Rapaz Olha só Misericórdia O cara não vai healar kit, não, é? Healou kit, não, é? Safadinho Dá teu kit aqui Dá teu kit aqui pro teu gelo Teu kit Quero tudo Isso aqui é um assalto Ó o cara lá, cara lá Ó o tri Hum, ele ia tomar só tri Ó, ó Um ali Ó Tá com medo de botar a cara, é? Vou oprimir, hein, parceiro Bota a cara, bota a cara Bota a cara Tá embaixo de tu aí, Souza Tá embaixo de tu Hum Tá travando, mano Ó, pulou um aqui Tá todos os dois aqui embaixo Aqui, ó Rapaz, eu vou ter que dar um jeito de correr Aí, põe um aí Dois Cadê, cadê? Só os três Só os três De capa Um aí Rapaz Ai Nossa, os caras Tá tudo de AW, meu parceiro Puxaram a AW Apelaram Não, eu vou ter que Não, vou ter que apelar também Apelaram, eu vou ter que apelar também Bande comédia Você viu isso, meu parceiro? Não, relaxa Agora nós vamos ganhar Só nós pegarmos e marcar a posição Não fica dando a cara no aberto não Porque eles estão de alpe Estão com medo Estão com medo Estão de alpe, rapaz Mas eu vou oprimi-los aqui agora Só não deixar eles chegar lá em cima do negócio lá Que eles vão tudo lá pra cima Eu tenho certeza Ó, tudo subindo aqui, ó Amulete, mano Rapaz, eu tô lascado Vou cair Vou pular aqui embaixo pra não morrer Eu tenho que curar minha vida, rapaz Ih, tem cara aqui do meu lado aqui Deitei, deitei Só vem, só vem todo mundo Calma aí Pronto Só relaxa, só relaxa O cara tá aqui em cima Tá aqui, tá aqui Toma o capa Pronto, toma o capa Ganhamos É isso, meu parceiro É o regedite, rapaz Tá ligado, né, meu parceiro Gostou do regedite? Joga muito, mano É o regedite, parceiro Joga de amulete, não é? É amulete, pô Só dá pra usar regedite no amulete, rapaz Ah, tá explicado Tá explicado, tá ligado, né, meu parceiro Tamo junto, hein, meu cria É nóis, hein Esse aqui, tropa Parecia que ele não conhecia muito sobre regedite, não A gente tem que cair Onde alguém conheça muito, entendeu, do regedite Aí o cara vai falar Vai comentar sobre, tá ligado? Então vamos ver, rapaz Fica aí com os caras aqui Tá ligado? Se é que você me tem, né, rapaziada E aí, rapaziada, beleza? Ô, vai ser só barco Só que eu de M500, velho, não dá Não, não, não tô nem aí se você é bom Porque eu uso regedite, valeu? Quê? Eu uso regedite Quê? Quê? Tu falou, pode falar agora, eu tô ouvindo O que que tu fala? Não, fala tu Tu falou o quê? Ai, não Tu falou um negocinho Não, você também falou O que que tu falou? Nada Você falou sim Ou eu e tá me enganando, rapaz? Ô, quer ver? Esse daí foi com a sorra Só porque eu vou dar capa Não, mas pega a visão Deixa eu te falar um bagulho Eu tô de regedite, meu parceiro Mano, pega, tá muito longe Calma aí, cara O cara tá salvando, tá salvando Vim pra cá, é você, hein? O cara tá salvando O que que é isso? O que que é isso? Salva Tá salvando aqui Vai, vai, mena Te salvei, te salvei Mata o cara, mata o cara, mena Aê, mano, aqui, pô Bicho O que que você falou? Eu uso o regedite, mano O que que é isso? Eu conheço o regedite O aplicativo que eu uso Pra dar uns capinhas, né? É, tá ligado, né, mano? Eu tô usando esse aplicativo Tu tá usando nada, mentiroso? Só pega no computador Olha só Olha pra mim aqui, ó É só capa É tudo vermelho Vem, eu caí com tudo isso, quase Não, mas tá Aí, só tô sorrata Só por causa Que os tapas eu tô dando Aí, ó Mandou tu cala a boca Só porque tu falou Que dá capa Olha lá, derrubei um lá Só capa Aquele lá caiu Ficou até Ficou meio mancando Olha o outro aqui, ó Pulou aqui Pulou aqui Carai Carai, esse menor aí, mano Deixa eu matar os caras, pô Deixa eu usar meu regedite, mano Então vamos ver quem mata mais, então? Ah, é? Vamos ver quem mata mais, então? Vamos ver Vamos ver, então Vamos ver, então, mano Vamos ver, então Você não usa, não Só eu que uso Quero ver se vocês usam regedite Eu que uso, rapaz Sai daqui 2002 Ô, ô Ô Não paga maquil, não, hein, Lilia Olha, rapaz Aqui, ó É minha, é minha, é minha, pô Vamos ver quem mata mais Vamos ver Mano, já falei Roubei não, roubei nada É só capa, pô Regedite, rapaz É papaquinho, mano É só vermelhão, rapaz Deixa as capas também, velho Não, vou deixar aqui, não, mano Você não apostou quem mata mais? Eu vou matar mais que vocês Vamos ver Eu vou matar mais Caralho, velho Porque o cara não rouba kill, né? Não, ninguém tá roubando kill Tô dando só capão Só vermelho Eu dei muito vermelho, cara Mas tu matou Cadê esse cara aqui? Outra cara Rapaz, esse cara que tá ficando Vai ficar pulando Morre nunca Ih, quem morreu? Quem morreu? Eu Ih, morreu Agora a kill vai ficar tudo pra mim Ah, o cara vai ficar em cima da casa? Então, peraí, então Derrubei dois Por favor Vai, dá cara aí, pô Pronto Cara, é só capa, meu filho É só capa, pô Respeita que o regedit Eu não quero jogar mais com você não, mano Por quê? Porque você só dá capa também Não, bode Não, não Quer mais não Tchau, tchau Valeu, tchau Tchau Então, tropa Essa foi a reação, tá ligado? Dos caras aí que Fala que joga regedit aqui Quando eu revelei que eu uso regedit aqui Pros caras aqui Eu não uso, tá? Eu tô falando Vocês entenderam, né? Eu tô falando muito de terra, né, rapaz? Deixa o like Quando eu revelei Os caras falaram isso Essa foi a reação dos caras Vocês quer outro vídeo desse? Comenta aí se vocês quer outro aí, beleza? Tamo junto, é nóis Não esquece de comentar Regedit, meu parceiro Um beijo E, ó E, ó Tchau!